Mas tudo bem, eu sei que esse cara não te quer tão bem, como eu te quero, mas tudo bem, você vai descobrir que o meu amor é mais sincero, mas tudo bem, eu sei que esse cara não te quer tão bem, como eu te quero, mas tudo bem, você vai descobrir que o meu amor é mais sincero